Volta para mais, mas é 65 na média, 2 em cada 3 brasileiros rejeitam o Bolsonaro, isso nunca houve na história moderna do Brasil. E essas coisas, quando o caba já está no rumo do fim da administração, tem até um ditado que as pessoas dizem que até o café que é servido vem frio, o caba é o fim de correr, o café vem gelado, não tem mais preocupação em agradar o chefe, porque ele já está saindo. E isso vira uma coisa, uma coisa fazendo a outra, um está desgastrado, se está desgastrado, o caba já está, mas eu até esperava dele sair, mas eu falei que não está fazendo isso, eu tinha uma simpatiazinha, eu não quero mais não, pronto. E aí vai, e a nossa esperança, eu disse mais brevemente o que eu estou dizendo aqui, é que o Silvio ocupa o lugar dele, vou dizer números, nós estamos hoje no dia 23 de outubro, o Bolsonaro estaria de pesquisa para pesquisa, mas hoje tem em torno de 25, é isso, não lembro? As pesquisas que são feitas, se o Bolsonaro em 6 meses, em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, se em abril, eu queria receber esse presente de aniversário, porque o meu aniversário é dia 27 de abril, se tiver milho verde, me mande, que eu vou achar ótimo, e com queijinho de quadro, que aí é a companhia ideal, milho de gente, com queijinho de quadro, não tem cor melhor, mas o presente que eu queria dele é que o Bolsonaro tivesse nessa data, com 20, olha que eu não estou querendo muita cor não, que ele perca mais um quinto do que ele tem, o Silvio hoje na pesquisa está com 10, tem umas que botam 12, tem umas que botam 13, tem um cenário que vai ter até 14, mesmo, né, se o Silvio chegar a 15, em abril, se Deus fizer no dia 27, aí o Roberto Padre já antecipou aqui, morreu Maria Preá, ou viveu Maria Preá, porque o filho está com a vida do filho está morto, o Silvio será o presidente do Brasil. Junho, em julho, junho, né, que quando a gente de fato começa a ser estabelecidas as condicionantes, as premissas, eu torço muito para que esteja assim, Lula, 35, Ciro, 20, Bolsonaro, 14, né, nem está isso, se já tiver Lula, 35, Bolsonaro, 18, Ciro, 14, escreva o que eu estou dizendo, quer dizer, está gravado o que eu estou dizendo, o Ciro será o presidente da república, se, repita, em julho de 2022, estiver Lula na faixa de 35, hoje ele está na faixa de 45, e acho que está, acreditamos que ele está no pico, né, da sua popularidade. Bolsonaro, hoje tem 25, em queda, assim, queda constante, permanente, se ele chegar na faixa de 18 e o Ciro se consolidar, né, como um terceiro nome, né, um novo nome para que as pessoas tenham tranquilidade de votar, não votar num por negação do outro, que é o que muitas vezes é motivação, eu não quero o Bolsonaro, mas além do Lula tem uma outra alternativa aqui, aí a eleição vai começar, as pessoas vão começar a votar por opção e não por negação. Então, se esse quadro estiver consolidado em junho, julho do ano que vem, eu repito a você, acho que o Ciro será o presidente.